Estou aqui com o Célio Figueiredo, da Imagem S.A., que está trazendo uma grande novidade para o ramo de veterinária, o raio-x digital. Como é que é esse novo produto, Célio? Marcelo, o raio-x digital veio mesmo para inovar um pouquinho a tecnologia de raio-x a campo. Na verdade, a dificuldade do médico veterinário é quando ele vai para um aras fazer uma radiografia, ele leva uma parafernália de equipamento, mais de 300, 400 quilos de equipamento. Então nós trouxemos para ele uma facilidade. Então o raio-x digital DR, chamado DR, ele tem uma placa de captura de imagem, que é essa placa aqui de captura. Ele vai precisar só disso, o emissor de raio-x e um netbook. Ou seja, depois de 5 segundos que ele fez a emissão do raio-x, vai aparecer a imagem no netbook. Então ele vai poder salvar essa imagem ou deletar a imagem e fazer a nova técnica, se caso ele tenha errado a técnica. Ou seja, agora não precisa mais então transportar o animal até os hospitais onde você tinha que fazer o raio-x. Agora pode fazer esse processo no próprio aras, no próprio campo. Perfeitamente. Essa é a verbidade da portabilidade. Nós queremos dar portabilidade para o veterinário. Se ele está precisando de fazer uma radiografia em um aras, esse aras é, enfim, em um lugar extremamente difícil de acesso, ele vai com equipamento e o radiografo vai perfeitamente, sem nenhum problema. Agora, esse tipo de equipamento é uma novidade até para os humanos, né, Sérgio? Sim, sim, sim. Nos últimos 6, 7 anos, o advento da tecnologia na radiografia tem aumentado muito. Haja vista, Marcelo, que a própria Kodak vendeu a fábrica de filme dela. Então a tendência do filme em chapas, ou seja, em película, a tendência é realmente se extinguir. Agora, tem um custo alto, mas o custo-benefício é muito maior, né? Não, de fato, assusta um pouquinho quando você fala em investimento, né? Quando você vai comprar equipamento, você está comprando investimento, né? Agora, o que você fala em custo-benefício é produtividade. O que você consegue produzir com esse equipamento, pelo menos é 75% mais produtivo do que o equipamento convencional. Entendeu? Então, o que você fala em custo-benefício é lógico. Tecnologia é investimento, né? Quando você fala em investimento em tecnologia, o teu benefício é melhor. Bem, não vamos deixar nossos telespectadores curiosos. Quanto custa, Célio? Ele vai custar em torno de R$ 180 mil o sistema completo, né? É o valor dele hoje no Brasil. Dentro da linha de tecnologia digital, realmente esse equipamento é tecnologia TFT. O TFT é bem diferente do CCD, né? Então, quando você fala em CCD 3 megapixels, você fala em torno de 7 megapixels para TFT. Então, enfim, são algumas diferenças que eu, como veterinário, acabei aprendendo por estar vendendo, né? Mas R$ 180 mil é o valor dele no Brasil hoje. Você estava me falando que foi você que fez essa adaptação do equipamento que está sendo usado agora em humanos para o ramo de veterinária, né? Foi difícil fazer isso? Não, não é difícil. De fato, não é difícil. É que depende da fábrica, né? O fornecedor tem que estar disposto. Ele tem que ter uma equipe que tenha um entendimento da necessidade do médico veterinário. Então, por exemplo, eu passo uma demanda para a fábrica dizendo o seguinte, olha, eu não posso ficar, então, medindo com uma fita métrica a distância ideal do ponto focal de um raio-x. Então, o que nós fizemos? Nós temos hoje dois pontos laser. Esses pontos laser, eles saem paralelo do equipamento e quando eles se encontram, é o ponto focal ótimo. Agora, você imagina um veterinário no sol do meio-dia querendo colimar, ou seja, uma luz naquele raio. Não vai ver a luz, mas ele vê o laser. Então, essas modificações que nós estamos colocando, linha humana não precisa. Você tem o colimador, porque a sala é fechada, né? Então, essa tecnologia, na verdade, que é o dia a dia, o uso meu como veterinário, eu trouxe para o equipamento e é lógico que a fábrica teve a sensibilidade de fazer as alterações necessárias.